Então, fala. Quem o Ismaías realmente é? Davi, é que... Você deve ter entendido errado, Davi. A gente estava só brincando. Vocês vão me contar. E vão me contar agora! Que história é essa? Como vocês se conhecem? Davi, por favor, não me julgue. Nós dois quase fomos amantes no passado. É isso. Mas é só isso. Só isso. Vocês dois, por acaso, já... Não, não aconteceu nada, Davi. Não deu tempo. É verdade. Davi, some daqui. Você me enganou, a gente. Não. Espera. Eu posso explicar. O meu pai vestiu o que podia no meu aprendizado. Como eu era sua única filha, ele queria que eu aprendesse um pouco de tudo, para um dia, caso eu precisasse, voltasse para Israel e tivesse condições de me virar sozinha. E eu conhecia o Ismael. E eu conhecia o Ismael, em uma dessas aulas de luta. Na época ele parecia simpatizar comigo, porque também era estrangeiro, em Jebúsa. E nós quase nos casamos, mas meu pai não permitiu. E, sinceramente, eu não o amava. Eu só queria trazer para o meu pai segurança em relação ao meu futuro. Meu pai, como sempre muito sábio, percebeu que eu não compartilhava do mesmo sentimento que ele e mandou que eu terminasse tudo. E as minhas habilidades foram me fazendo ficar conhecida na cidade e desejada. E quando o rei soube, decidiu me tomar como esposa. Mas era só por isso. Porque ele nem me conhecia direito. E foi quando eu fugi. Por que você não me contou antes? Então você acredita em mim. Por que você não me contou, Agite? Eu tive medo. Medo de quê? Que você me devolvesse para Jebus. Que para não ter problemas com o rei, você me mandasse de volta para lá. Você acha que eu faria isso? Não. Claro que não. E aí E aí